Bom dia pessoal, Thiago Daz aqui no canal. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho de bem-estar, saúde, clareza mental, vigor, determinação. Bom, eu quero falar um pouco de uma pessoa que eu conheci pela internet, que desenvolveu um método. Essa pessoa chama-se Wim Hof, W-I-M-H-O-F, façam suas pesquisas. Bom, Wim, ele é um cara excepcional no sentido de que ele tem 26 recordes mundiais, enfim, mas não é o ponto. O ponto é o que ele está trazendo para nós aí, essa informação de que nós temos a capacidade de controlar o nosso sistema autônomo nervoso central, nosso termostato interno, nosso sistema endócrino e, através disso, todo o nosso metabolismo. Ou seja, é algo muito simples, através da respiração e o contato com temperaturas frias, congelantes. Eu acabei de tomar um banho frio e, bom, estamos no Brasil, 19 graus, 18 graus. Não é tão frio assim, mas para brasileiro já começa a pegar, né? E a gente não está acostumado. E eu acho que é vital essa informação estar chegando com mais pessoas, mais brasileiros, principalmente, porque isso na Europa e nos Estados Unidos está bombando. O Wim está viajando o mundo inteiro, fazendo esses workshops, ensinando o pessoal os princípios dessa respiração que ele trabalha. E é o contato com a água fria. Muito do que o Wim fala é em cima dos princípios de uma meditação que chama-se Tumon, que é uma meditação dos monges tibetanos. Só que os monges fazem isso na cachoeira, na água geladésima e depois colocam uma toalha de água fria e secam essa toalha nas costas através dessa respiração. A respiração é muito simples. Eu tenho praticado isso diariamente, faz mais ou menos um mês, um pouco. E estamos entrando aqui no inverno e o pessoal vai ficando resfriado e tal. E eu sinto o vírus do resfriado, da gripe querendo chegar, mas isso vai mantendo o seu sistema imunológico sob controle na situação. Bom, por que eu acho importante falar isso? Porque a gente é bombardeado por campanhas de vacinação, vacina contra gripe, vacina contra resfriado, vacina contra isso, contra aquilo. Cada hora inventam uma sigla diferente para vacinação e gripe importada, gripe de porco, gripe de ave, gripe de dentro das contas. E no final das contas a gente acaba sendo servido de cobaia desses laboratórios que sabe Deus. Estão lucrando bilhões, bilhões de dólares, isso é fato. E sabe Deus o que tem dentro dessas vacinas. Bom, eu não estou aqui para dizer para a pessoa não tomar vacina, a pessoa faz o que ela quiser. Se ela quiser tomar, se ela quiser dar para os filhos, ela faz o que ela quiser, ela é livre. Mas eu estou aqui para inspirar no mínimo uma outra opção, uma alternativa que a gente pode estar tomando as rédeas da nossa saúde novamente. Eu tenho rapidamente aqui um histórico de bronquite desde um ano e meio de idade. Dor de garganta, assim, eu não podia nem olhar para o sorvete que já ficava doente. Eu não podia tomar vento, eu não podia com frio, eu não podia com nada. Então, assim, eu fui, cresci sobre uma auréola de, assim, cuidados extremos, com o meu pulmão, com a minha respiração, com o nariz entupido, garganta inflamada e tudo mais. Então, assim, para mim é muito inspirador poder encontrar essas informações hoje na internet. O IME, ele vende um curso online que é fantástico, eu recomendo. O único detalhe é que está em inglês, tá, os vídeos. Se você fala inglês, vai direto na fonte, recomendo muito. Eu vou depois colocar um link no canal aqui, nesse vídeo, para você entrar direto lá na página do IME. Mas, assim, tem como também você estar descobrindo essas informações. Não tem muita coisa em português, por isso também é minha inspiração de estar disponibilizando isso na rede, tá. Bom, esse vídeo, assim, é só uma introdução para dizer no que consiste esse método. Depois eu vou gravar outros mostrando e fazendo. O método consiste em uma hiperventilação, uma oxigenação dos seus pulmões e de maneira que você respira forçosamente e exala. De 30 a 50 vezes, mais ou menos de 3 minutos, 2 a 3 minutos. E aí você vai fazendo isso até você sentir os sintomas da hiperoxigenação, da hiperventilação. A cabeça fica um pouco assim leve. Você se sente todo vibrante, chega de oxigênio. E depois você faz uma retenção sem ar nos pulmões. E fica sem respirar. O incrível é que, por você estar super oxigenado, o tempo que você fica sem necessidade de respirar é muito maior do que você faria se você tomasse uma respiração cheia e prendesse. E isso porque as suas células estão super oxigenadas, seus tecidos, seus músculos estão super oxigenados. Depois disso você inspira novamente, contrai o períneo e prende por uns 15 a 20 segundos. Isso é um round da respiração do Wim Hof. Eu vou, como falei, estar gravando mais assim em detalhes esse método. Mas é apenas para dizer que o que acontece quando você faz essa respiração é como se você fizesse uma blindagem no seu corpo. Você se sente muito mais consciente, com mais clareza e a temperatura do seu corpo também sobe. Você fica com a circulação muito mais ativa. Isso ativa todo o seu sistema cardiovascular. E depois, o banho frio. O banho frio também eu vou gravar um vídeo mostrando algumas técnicas que eu também vim desenvolvendo para a gente não sentir esse choque térmico e a gente poder encarar o banho frio e sentir realmente os benefícios dele. Porque além do benefício na saúde física, é incrível o que a temperatura da água fria consegue fazer também com a nossa mentalidade, a nossa disposição. Tá bom? Esse é o nosso primeiro vídeo aqui sobre o método Wim Hof. E na sequência a gente continua esse papo. Abraço!